E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dacia do canal Dício a Tec, o seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrever aí embaixo que ajuda bastante. E senhoras e senhores, vamos falar do Moto G73, o celular da Motorola que foi de rejeitado para amado. Todos estão procurando o Moto G73, todos querem comprar o Moto G73 e hoje eu tô aqui pra falar quatro coisas que eu gostei e quatro coisas que eu não gostei no Moto G73 pra que você possa comprar ou não esse celular ciente dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos. Porque assim como todo celular, o G73 5G não é só maravilhas. E por que que eu falo que o Moto G73 foi de rejeitado pra desejado, pra amado, pessoal? É porque o Moto G73 no seu lançamento saiu por um preço caríssimo. Pra vocês terem ideia, ele foi lançado ali por mais ou menos R$ 1.700,00. Então no seu lançamento esse celular recebeu pesadas críticas, inclusive de mim, por simplesmente não ter um preço condizente ao que ele entrega. Mas agora estamos então no ano de 2024, o preço dele caiu bastante, você pode encontrar ele por R$ 1.100,00 tranquilamente na internet. Então, sem mais enrolação, vamos falar de quatro motivos pra você comprar e quatro motivos pra não comprar o G73 5G da Motorola. Primeiro motivo pra você comprar esse celular é a sua tela 120 Hz, senhoras e senhores. O G73 5G tem uma tela incrível de 6.5 polegadas com resolução Full HD+. Então é uma tela realmente muito boa, mas o principal aspecto dessa tela é o fato dela já ter aí uma taxa de atualização de 120 Hz. O que isso significa? Bom, basicamente as telas dos celulares convencionais funcionam em 60 Hz. Ela atualiza a tela 60 vezes dentro de um segundo. Já a do Moto G73 5G é o dobro disso. Então ao invés de atualizar a tela 60 vezes por segundo, ela atualiza 120 vezes por segundo. O que traz pra você uma sensação de fluidez muito melhor ao rodar jogos, ao jogar, ao acessar aí suas redes sociais. Então, nesse sentido da fluidez da tela, o G73 tem sim uma tela extremamente fluida. No geral é uma tela de qualidade, poderia ser melhor, mas eu vou deixar pra falar isso nos motivos pra não comprar. Segundo motivo pra você comprar o Moto G73 5G é que ele é barato. Ele é um celular de R$ 1.100,00 e não, não estou dizendo que R$ 1.100,00 é barato, mas ele é um celular, digamos assim, não tão alto o custo. Em um mundo onde existem celulares que custam mais de R$ 5.000,00, ele é sim considerado um celular barato, é considerado um celular intermediário de entrada e principalmente quando a gente analisa o histórico de preço dele, a gente vê que ele saiu lá da casa dos R$ 1.700,00 pra chegar aqui na casa dos R$ 1.100,00. Então ele é um celular barato, é um celular baixo custo, com um custo-benefício interessante, que pelo que você paga, entrega bastante. E o terceiro motivo pra você comprar o Moto G73 5G são os seus alto-falantes estéreo. Ele tem speakers estéreo, então o som dele sai tanto por baixo quanto por cima e isso é algo que a Motorola tem adotado em toda a sua linha e é algo muito bom que devia ser obrigatório em todos os celulares. Na verdade, devia existir uma lei federal obrigando que todos os celulares tenham speaker estéreo. Se um dia eu for presidente, eu vou fazer isso, votem em mim. Por exemplo, até no Moto G14 aqui, que é um celular da Motorola mais barato ainda que o G73, ele também tem alto-falante estéreo, então o som sai tanto aqui por cima quanto aqui por baixo. E especificamente no G73, seus alto-falantes são muito bons, bem bacana pra assistir aquela música, ver aquele videozinho, é uma experiência de som muito boa. E o quarto motivo pra você comprar o Moto G73 5G é a sua performance no geral, tá pessoal? Ele é um celular muito fluido, que entrega um desempenho muito bom, isso em parte pela interface da Motorola, que é uma interface leve, que entrega o Android de prateleira, o Android puro. Sei que tem gente que não gosta dessa expressão, mas querendo ou não é uma verdade. É um Android menos customizado, com menos bloaters, com menos aplicativos pré-instalados. Tem celular que você compra e já vem com um monte de aplicativo que você sequer vai usar. O Moto G73, não vou mentir pra vocês, ele vem com alguns poucos aplicativos pré-instalados, mas a maioria você consegue desinstalar e é bem tranquilo. E que eu me lembre, uns 5, 6 aplicativos que ele vem assim, instalado, né, que não tem nada a ver. Tem celular que vem com um monte de aplicativo pré-instalado, então o sistema da Motorola, a interface da Motorola é um ponto muito positivo, justamente por trazer este Android puro. E este Android puro, essa interface da Motorola extremamente leve, aliada a 8 GB de RAM, fazem esse celular aqui ser muito rápido, principalmente no multitarefa. Então se você é uma pessoa multitarefa, que abre várias coisas ali ao mesmo tempo, vai fazendo várias coisas com vários aplicativos abertos e vem aqui, vai ali, volta lá, o G73 é pra você, tá? Porque ele tem bastante memória RAM, o que permite ele manter os aplicativos abertos ali em segundo plano. Então, por exemplo, você tá vendo um vídeo no YouTube ou você tá jogando e você vai responder uma mensagem no Zap, você vai conseguir voltar pro seu vídeo, por exemplo, exatamente do ponto onde você parou, sem precisar recarregar o aplicativo. E isso é uma mão na roda. Claro que ele também tem 128 GB de armazenamento, tem um chipset MediaTek da Amst 930, que é um chipset bom, é um chipset que entrega um desempenho interessante, inclusive em jogos. Pra vocês terem uma ideia, um parâmetro de comparação, ele tem um desempenho parecido com o desempenho do Moto G54. Então, o Moto G73, ele é o celular de uma geração atrás, mas que entrega um desempenho ainda muito atual. Para os mais entendidos aí, né, de benchmark, ele faz 497 mil pontos no AnTuTu. Essa é uma pontuação bem bacana pelo que ele custa, tá? Então, se eu tivesse que elencar um ponto forte do G73, seria sem dúvida o desempenho. Mas agora vamos falar das coisas que eu não gostei no Moto G73, das coisas que não são tão boas assim. E aqui é a parte onde vocês deixam o dislike do vídeo, porque eu vou falar mal do celular. Tem gente que fica chateado quando eu falo mal do celular. Primeiro motivo pra você não comprar um Moto G73 é a sua bateria, pessoal. Ele tem uma bateria padrão de 5 mil miliamperes, tá? Não é uma bateria pequena. A Motorola colocou uma bateria ali certinho, 5 mil miliamperes, padrão. Tá tudo certo, realmente. Mas a grande questão é o quanto essa bateria dura no uso. Ela dura um dia? Sim, ela dura um dia, mas poderia durar mais. Por quê? Vocês lembram que eu falei que um dos pontos positivos desse celular é a sua tela 120 Hz, que é uma tela muito fluida e tudo mais? Bom, é verdade, mas isso tem um custo. O custo dessa fluidez toda na tela é a sua bateria ser drenada mais rapidamente. Então, digamos que nós temos uma tela muito gastona aqui pra uma bateria normal. O que faz com que você consiga usar ele por um dia tranquilamente, mas se você tem alguma esperança, alguma expectativa de que você vai usar por um dia e meio, ou, sei lá, que você vai fazer um uso pesado e ele vai aguentar a bateria, não sei o quê? Não, tá? E o segundo motivo pra você não comprar o Moto G73 5G é o fato dele conter, pessoal, uma tela LCD. Mas como assim, Gabriel, o fato dele ter uma tela LCD? Você não falou que a tela dele é ótima, linda, maravilhosa e tudo mais? Sim, eu falei e mantenho a minha posição. Mas o grande ponto aqui é que a Motorola poderia ter colocado uma tela OLED, uma tela P-OLED, assim como ela colocava, por exemplo, no Moto G52, que é um celular bem mais antigo. Então, a tela do Moto G73 é, sim, muito boa, é bacana pra assistir vídeos, mas poderia ser ainda melhor se fossem, imaginem vocês, uma tela P-OLED de 120 Hz. Nossa, aí seria um negócio animal mesmo, tá? Seria incrível. E o terceiro motivo pra você não comprar o Moto G73 são as suas câmeras, pessoal. Bom, o que tem demais com as câmeras dele? Nada, e esse é o grande problema. Não tem nada demais com as câmeras dele, são câmeras bem medianas, comuns, médias. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, ultrawide de 8 e frontal de 16 megapixels. E vocês podem ver aí que eu vou colocar uma foto na tela agora pra vocês. Percebam que são câmeras absolutamente normais, não tem nada demais. Dá pra entender pelo preço do Moto G73, mas é algo que eu sempre tô cobrando aqui da Motorola, né? Que é melhorar as suas câmeras. A Motorola precisa melhorar as suas câmeras, principalmente em cenários noturnos. E o G73 tem câmeras médias, ok? Bem assim. Então, no que diz respeito às câmeras, é isso. São notas 6,5 de 0 a 10, ok? Poderiam ser melhores. A Samsung, na mesma faixa de preço, entrega câmeras melhores, por exemplo, com A14 5G. Mas vamos combinar que o foco do G73 não é tanto câmera, e sim desempenho. E o quarto motivo pra você não comprar o Moto G73, diria eu o mais importante, é a questão das atualizações, pessoal. A Motorola é uma empresa muito complicada no que diz respeito à sua política de atualização de celulares, ok? A Motorola, ela tem como política de atualização para a linha Moto G apenas uma atualização de Android. Portanto, o Moto G73 foi lançado com o Android 13 e vai receber somente, e então somente, uma atualização para o Android 14. Isso é um grande problema? Sim, na minha opinião é um grande problema, porque as concorrentes da Motorola entregam até três atualizações. Então, nesse sentido, você pode ficar um pouco defasado com o passar dos anos, porque enquanto seus amiguinhos vão estar lá com Android 16, Android 17, você vai estar no Android 14. Então, para quem se importa com a atualização, e eu sei que tem muita gente que não dá a mínima para a atualização, é um ponto negativo, tá? Agora, se você é uma das pessoas que não liga para a atualização de Android, não quer receber os novos recursos do Android e quer ter só as atualizações de segurança, Ok, porque a Motorola entrega as atualizações de segurança, mas não entrega tanto assim as atualizações de Android, né? E qual que é a diferença? A atualização de segurança é para não deixar o seu celular vulnerável a hacker, por exemplo, e a atualização de Android, ela é uma atualização mais completa, onde também trazem novos recursos. O G73 vai receber a atualização para o Android 14 e acabou. Depois disso, só a atualização de segurança. A Motorola tinha que mudar essa política de atualização para ontem. Bom, pessoal, em resumo, então, para não ficar muito longo aqui o vídeo, vale a pena comprar o Moto G73 5G? Sim, vale muito a pena. Tenham em mente todos os pontos positivos e todos os pontos negativos que eu falei aqui. Coloquem isso na balança para vocês, porque eu estou falando aqui de acordo com a minha régua, digamos assim, e você não deve medir o mundo dos outros com a sua régua pela régua dos outros. Esqueci o ditado, mas você não deve usar a sua régua nas outras pessoas. Então, pessoal, coloquem na balança para vocês. Para mim, sinceramente, o Moto G73 é um baita celular que vale muito a pena na faixa dos R$ 1.100. E, como eu falei para vocês, ele foi de rejeitado a desejado. Os pontos negativos dele não são nem tão negativos assim. É apenas uma câmera que poderia ser melhor, uma tela que poderia ser um pouquinho melhor, atualizações que deveriam vir mais. Mas se vocês pegarem para ver tudo que eu falei de ponto negativo dele, não vai atrapalhar em nada no seu uso, sendo muito sincero. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, deixem nos comentários a sua opinião aqui sobre esse vídeo, sobre o Moto G73 5G, se você tem um, se você usa ele, se você gosta dele, concorda ou discorda das coisas que eu falei aqui. Como falei para vocês, tá? É um celular que vale muito a pena. Os pontos positivos que eu falei dele, como desempenho, performance, preço, tudo isso que eu falei de positivo dele, é muito mais relevante do que o que eu falei de negativo, tá? Então, eu gosto do G73, eu não gostava dele quando ele custava R$1.700, mas por R$1.100, é indengável que ele vale a pena. Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva aí no canal que ajuda bastante, deixe nos comentários a sua opinião, se quiser comprar, link no comentário fixado. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho